Lançamento de linha Nina Secrets que eu já tenho aqui em mãos, ele ainda não lançou E é uma novidade que eu ganhei no evento de 3 anos de linha Nina Secrets Essa embalagem que está simplesmente maravilhosa, que dá até dó de mexer nela Porque parece que vai ser um acessório pra ficar de decoração na sua bancada E vamos ao blush marmorizado, na cor 1 E ele tem um tom rosado perolado, então é uma mistura de blush com iluminador E ele fica simplesmente lindo na pele Eu vou aplicando aos poucos, porque ele é bem pigmentado E deixa um brilho super vissoso, bem aquela cara de rica, sabe, na pele E eu simplesmente tô apaixonada e viciada, olha que lindo E olha o reflexo que ele dá na pele, um glow natural que parece que sai de dentro da pele pra fora Esse lado sem nada, só com base, e esse lado aqui com blush Olha a diferença, gente Esse vai ser o lançamento de blush do ano E olhem o glow, o efeito Comenta se você gostou e se você também está ansiosa para esse lançamento Eu garanto que você vai querer ter esse lançamento na sua bancada E aí E aí E aí Tchau, tchau.